O vídeo de hoje é os 5 itens que eu acho que você tem que ter no guarda-roupa Hello everyone, tudo bem com vocês? Eu tinha falado há algum tempo atrás com vocês, eu queria trazer mais vídeos sobre moda no canal Demorei um pouquinho, né, confesso, mas aqui estou eu pra fazer esse vídeo pra vocês Pra fazer vídeos mais focados em moda, que é o que eu mais amo fazer e falar e vestir, né Então eu trouxe esse vídeo aqui hoje pra vocês Peço desculpas se a imagem não estiver muito boa ou se o áudio não estiver muito bom Mas é porque a gente tá trocando a nossa câmera Eu falei isso lá no Instagram, então quem me segue já sabe Quem não me segue, bora me acompanhar por lá também Porque agora também nós temos dicas lá no Instagram todos os dias Segundas setas, 8h30 da noite, Tips da Fran Então quem veio lá no Instagram e já viu as minhas dicas Comenta aí no vídeo, hashtag Tips da Fran, pra eu saber que você veio de lá E que você me acompanha por lá também E eu não sou uma opção muito básica Mas eu sei que toda mulher tem que ter essas peças Diferente do estilo ou qualquer outra coisa Tem que ter E eu creio que muitos de vocês têm essas peças Eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês Vou começar com a primeira peça que eu acho que é indispensável Ter no guarda-roupa Que é um blazer E diferente da cor que ele seja Ele tem que ser... Eu amo mais esse blazer Esse meu aqui, ele é mais esse blazer Ele é mais comprido, ele não é aquele blazer normal Mais estilo pra usar em escola, pra usar em trabalho Ele é maxi blazer e ele tem uma manga até aqui mais ou menos Esse aqui é da Zara Eu amo o modelo dele, tanto é que eu tenho várias cores desse modelo E tô louca pra comprar mais, confesso Indiferente da cor, eu acho que tem que ter um blazer Pode ser preto, pode ser branco O importante é você saber combinar Eu trouxe o preto aqui porque é o mais básico, né Eu acho que é o mais fácil de combinar Mas indiferente do blazer, da cor Eu acredito que toda mulher tem que ter um blazer Um maxi blazer, vamos chamar assim Então eu não sou muito fã daquele blazer mais certinho, sabe Eu gosto mais do maxi blazer mesmo Fica mais escojadão, mais largo E é isso aí, eu acho que fica lindo Vou deixar um look meu aí com blazer Pra vocês verem como ele fica no corpo E algumas ideias de looks pra fazer com blazer Segunda peça que eu acho indispensável no guarda-roupa É jeans Desde o ano passado a gente vem vendo Quadranagens de jeans diferentes Modelos de jeans diferentes Mas eu não posso deixar de falar do nosso queridinho jeans skinny Que é esse aqui Esse meu tem rasgo Mas indiferente, pode ter ou pode não ter O importante é ele ser um jeans perfeito pro seu corpo e skinny Eu amo esse aqui, esse aqui é da Zara Ele tá até rasgado demais Que eu rasguei ela sem querer Mas dá um queira mais pra calça Eu gostei mais agora que ela tá assim Que eu rasguei ela sem querer Do que quando ela estava certinha Então você tem que ter um jeans skinny Que fique bem no seu corpo E esses modelos da Zara Eu acho que fica muito lindo no corpo Então eu indico pra vocês Pra quem não tem jeans perfeito Olha na Zara Porque provavelmente você vai encontrar algum E também, outro jeans que está super em alta agora É o mom jeans Eu confesso que no começo eu achei Como a Boyfriend Eu também usava a Boyfriend E eu achava lindo Mas agora vendo as fotos eu não estava tanto Mas esse aqui ele é um modelo diferente Ele é um modelo de cintura mais alta Ele tem o cos mais alto, né E ele fica mais... Mais larguinho no corpo E eu gosto disso Pra negligenciar tantas minhas fotos Tem bastante coxa Eu tô amando esse modelo mom jeans Ele fica lindo Eu gosto bastante de encurtar ele De dobrar bastante a perna Usar com tênis, usar com mulho Ele fica lindo O moletom Vou deixar alguns looks aí pra vocês verem também Que eu já usei Diferente da cor Tem que ser a cor que você goste Eu tenho um azul mais escuro E tenho essa clarinha aqui Eu amo as duas Acho que as duas combinam com muitas coisas Ó, inclusive aqui Esse look que eu tô Essa blusa que eu tô Uma blusa preta base Com mom jeans Fica maravilhoso Bota um tênis mais... Mais colorido Bota uma mule mais colorida Bota qualquer coisa que vai ficar lindo Então mom jeans tem que ter Eu sei que é difícil achar Pra alguns tipos de corpo É mais difícil achar Mas essa aqui Minha é da C&A Eu não encontrei em outro lugar Que eu tenho muita coxa, né? Como eu falei pra vocês Então tem algumas que podem ficar Boa na cintura Mas ela não passa na coxa Então essa aqui foi perfeita E ela ainda fica larguinha Eu tive que comprar O tamanho maior E diminuir na cintura Porque a outra não passava na coxa E ficava boa na cintura E essa passava na coxa E não ficava gigante na cintura Então eu tive que arrumar Mais veros detalhes, né? Terceira peça que eu acho indispensável no guarda-roupa É uma t-shirt Sem estampa, sem nada Pode ser a cor que você quiser Eu não tô aqui pra dizer nada Eu não sou nada básico Então eu tenho roupas pretas Mas eu tenho mais roupas coloridas no guarda-roupa Do que preto e branco Até às vezes sinto falta Quando eu preciso de alguma t-shirt mais básica Pra compor algum look Ou às vezes sinto uma falta Porque eu não tenho E no caso Pode ser rosa Pode ser laranja Pode ser cinza Pode ser a cor que você quiser Mas tendo uma t-shirt base Por exemplo No meu stories de hoje Quem não me segue, sei lá Meu tipo de tafra Eu falei que você pode usar Qualquer cor com animal print No caso Eu estou aqui com uma saia animal print Eu poderia estar usando uma t-shirt laranja Com essa saia Que ia ficar linda Eu poderia estar usando uma t-shirt rosa Com essa saia Que ficaria linda Então Você pode usar com animal print Você pode usar com ursinha Com snake print Pode usar com xadrez Hoje em dia A moda nos permite isso Ela nos permite Que a gente possa usar O que a gente quiser Antigamente Poderia ser Alguém poderia olhar E achar ridículo Estar misturando Cores muito vibrantes Com uma estampa Porque não era Tão usado na época Mas hoje em dia Eu que não sou nada básico Estou amando Que a gente pode Usar e abusar Das cores Junto com estampas Que fica linda No caso Eu amo usar neon Com animal print Mas voltando Ao assunto Uma t-shirt básica Indiferente da cor Tem que escolher a cor Eu acho que eu perdi as contas Eu acho que vão ser seis Eu falei pra vocês No começo Seriam cinco peças chaves Eu acho que vocês têm Que ter no guarda-roupa Mas falarei de seis Porque eu não sou obrigada Outra peça Que eu acho indispensável Para ter no guarda-roupa É uma jaqueta Jaqueta jeans Ela fica linda com tudo Até jeans com jeans Jeans com xadrez Jeans com animal print Hoje mesmo Eu estava usando Essa jaqueta Junto com esse look aqui Que eu estou E fica lindo Você pode Você que não gosta Pode não gostar Dessas jaquetas Mais largonas Mais over Mas pode investir Naquela jaqueta básica Aquela jaqueta básica Ela vai funcionar Para você também Em qualquer look Essa minha aqui Ela é uma jaqueta Mais largadona Ela é larga aqui Vou botar aqui Para vocês verem Como é que ela é Ela tem capuz Esse capuz Ele pode ser tirado Ou não E eu acho muito estilo Essa jaqueta Porque ela fica Bem espojada Mesmo num look Mais chique Ela fica legal Tipo esse meu aqui Eu estou com essa saia Estou com esse colar Maravilhoso Qual que é a jaqueta E ficou lindo Ela é mais largona Aqui Eu gosto bastante Desse modelo de jaqueta Mas você pode ir No modelo básico mesmo Também tem um modelo básico E fica lindo igual Essa aqui é da Zara Eu amo esse modelo de jaqueta Mas indiferente do modelo Tem uma jaqueta jeans Que vai bem com qualquer look Além de nos aquecer no frio Isso é importante também Agora eu vou para dois calçados Três calçados que eu acho Assim É um do meu coração Que você tem que ter Um deles é o calçado branco Gostando desse aqui Para vocês Meu da fila Ele não é totalmente branco Mas ele dá um efeito Como se fosse Ele só tem alguns detalhes coloridos Mas não interfere no look De jeito nenhum Ele é lindo Eu amo esse tênis Inclusive eu tenho que Um look Esse aqui está meio surrado De tanto que a pessoa usa Mas tipo Não estou afim de usar mule Coloco um tênis branco Tô com um look mais Tipo esse look mesmo Que eu estou hoje aqui Bota um tênis branco Vai ficar lindo Vai bem com qualquer look Até dos looks mais chiques Para você quebrar um pouco O que você falou Com tênis branco Tênis branco vai com tudo É indispensável Ter um tênis branco No guarda-roupa Porque ele vai com tudo mesmo Vou deixar alguns fatos aqui Dos meus looks Tem um look com vestido Tem um look com saia Tem um look com short Tem um look com várias coisas Look com blazer Blazer que é uma coisa Uma peça que me permite ser mais chique Bota um tênis branco Para dar uma quebrada Fica lindo A sexta e última peça Que eu acho que vocês têm Que não vai dar roupa Uma mule Eu no caso Não gosto muito de sapatilha Fiquei muito feliz Quando chegou essa tendência Que é da mule A gente já tinha Muitos anos atrás A mule Só que a mule Mais com salto alto E aí eles lançaram a mule flat Inclusive eu comprei Uma mule Quem me acompanha Ela não pega review Eu deixo a mensagem aqui Também para quem não me acompanha Mas ela fica linda Mas voltando Você pode apostar em qualquer cor Qualquer cor que você ache Combina com o seu estilo Qualquer cor que você ache Combina com as roupas Que você tem no guarda-roupa Eu tenho preta Gosto bastante da branca Estou louca para comprar uma vermelha Então indiferente da cor Que você queira comprar Tenha uma mule no seu guarda-roupa Porque ela fica linda Como eu falei Eu não gosto de sapatilha Primeiro porque elas me machucam Segundo porque eu não Tipo, meu estilo assim Eu não gosto de usar sapatilha Muitos anos atrás Quando não existia esse ser aqui Eu usava sapatilha Porque era o que tinha Para usar E era o que Eu poderia usar Que fosse mais Chequezinha Assim, sabe? Mas agora que existe mule Nossa Só calça Bota no pé Super prático Os looks ficam lindos Vou deixar algum fluxo aí Para vocês terem também Tem que ter mule, gente Super confortável Pelo menos as linhas são Não, não sei se vocês já usaram Algumas de desconfortável Mas tem mule de tudo que é cor De tudo que é tipo Tem mule com pike Tem mule sem nada Com bico fino Mas modelos de mule Um mais lindo que o outro Então é só procurar E o que você acha Que combina o seu estilo E arrasar nas produções É isso O vídeo de hoje foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de dar um joinha aí Para ajudar a notificação Se inscrever no canal Para quem não é inscrito Ativar o sininho Para receber as notificações Sempre que eu postar vídeos novos E comentar aqui para mim O que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram Ou não Que outras dicas de moda Vocês querem ver por aqui Não esqueçam de me acompanhar No Instagram Que tem o hashtag Sei lá como é que faz o hashtag Ativos da Fran Aqui eu posto várias dicas de moda E aplicativos e outras coisas No meu de stories Então me acompanhem lá E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Beijinhos no coração E até a próxima Tchau